Bom dia família, tudo bem com vocês? Hoje é o dia do nosso desafio Uma lembrança Da infância E a gente tá aqui no Canadá, óbvio né? Agora tá a menos 11 graus Esse é o normal do dia Menos 11 graus E pra você que nunca viu um bairro Todo de neve, todo na neve É assim Esse é um carro que tava na garagem Dele acaba não tendo neve Mas os carros que ficam pra fora fica assim Cadê a placa? Olha a quantidade de neve Assim que fica a rua total Esse carro aqui faz tempo que tá aqui, ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Música 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 Sempre que eu penso em memória da infância, eu lembro da minha mãe me levando, eu tenho duas grandes memórias, eu lembro da minha mãe me levando para o centro de Curitiba de ônibus, e essa é uma das coisas que eu mais gosto de fazer lá, aqui ou em qualquer outra cidade que eu esteja, é ir para o centro, pegar o metrô, pegar o ônibus principal, e ir para o centro da cidade e gastar horas no centro, mas não é só sobre as minhas lembranças, mas as lembranças que vão ficar na vida dos meus filhos, e agora a gente está vivendo o inverno, e para muitas pessoas o inverno é ruim, a neve é ruim, é tudo ruim, mas para nós é uma grande lembrança do que a infância foi, do que esse momento que a gente está vivendo foi, do que esse momento que a gente está vivendo é também, então não tem tempo ruim, se é verão a gente aproveita o verão, se é primavera a gente aproveita a primavera, e se é inverno a gente aproveita o inverno porque todo dia é o grande dia de nossas vidas, e a gente vai aproveitar, independente do clima, independente de quantos graus estiverem, independente de como estiver, a gente vai aproveitar porque a gente entendeu que todos os dias, podem ser os grandes dias da nossa vida. oi, olha, esse é o nosso novo estúdio, é, tá frio aí gatinha, tá gostoso, tá gostoso, e a mão tá queimando, queimando? tô com os últimos sete filmes aqui, pra fotometrar na neve, não tá tão difícil, sendo bem sincero, em 5.6 ó, 5.6 mil, ele tá dando um ponto assim, um mini ponto assim, 6.7 dá exatamente o meio, tô usando o ISO 400, tá legal, tá bom, então eu tô jogando um pontinho acima porque eu quero o branco quase estourado, talvez estoura e mais né, não sei como que esse fotômetro vai entender a fotometria, tô fazendo ela bem pontual, não quero gastar agora, quero ir pro centro ainda hoje, fazer uma fotinho no centro e comprar um novo, um novo gadget, que na verdade é um equipamentinho, mini, é um equipamentinho, porque é mini, que vai melhorar muito o áudio dessa DJI Action 5 Pro. E aí ó, mais uma, e você é mais um, 3, 2, 1. Eu vou ver aqui, pô, é porque ela falou, quando a gente chega no 7, 8, 9, vem mais gente, e vem mais Kindergarten. É, dela tem que lembrar o nome de todo mundo. É. Tá frio pra cacete, assim ó, muito frio. Curitiba, sempre falo que Curitiba é mais frio, mas Curitiba você passa mais frio, por ser úmido, esse é o grande ponto de Curitiba, Curitiba é muito úmida e a gente passa muito mais frio lá. Só que, aqui, nesse exato momento, tá muito mais frio, mas sim, muito mais, vamos ver quantos graus exatos estão agora. Menos 9, de manhã tava menos 11, agora tá menos 9, e diz que amanhã bate menos 20. Quem assistiu os outros vídeos sabe a importância dessa árvore aqui, eu acho que o nome dela é Evergreen, e ela tá sempre aqui, eu sempre faço foto lá, nosso apartamento é aquele de baixo ali, de frente pra rua, então, gente, esse aqui é nosso, entre aspas, nosso quintal, e eu sempre faço foto pegando esse Evergreen, ele tá sempre, ele é Evergreen porque ele tá, o ano inteiro ele tá verde, ele não muda, né, ele não fica amarelo, não queima nada. Então, eu fiz a foto das crianças aqui, com a nossa casa no fundo lá, justamente pra trazer essa ideia da infância, sabe, essa lembrança da infância. Porque mais forte do que são as minhas lembranças hoje, eu como pai, preciso criar essas lembranças nos meus filhos. Eu como pai, preciso fazer com que a lembrança da infância deles seja tão boa quanto a vida que eles vão ter, assim. Porque eu acredito muito no que, o que você viveu no passado é muito do que você é hoje. Muito do que você vive hoje, está vivendo hoje, é e será o seu futuro, né? A gente é pelo que a gente passa, no final das contas, e tem como a gente excluir tudo isso na nossa vida, a gente pode simplesmente negar todo esse ponto. Só que é muito mais fácil a gente construir um negócio bonito, duradouro, gostoso, que vai escalando, que vai perdurando, que vai levar pra vida inteira, do que a gente chegar a uma época da nossa vida e falar assim, não, eu não quero isso mais, me gerou um trauma. Porque no final das contas, é trauma que a maioria das pessoas tem, né? Então, eu quero gerar essa lembrança da infância. Pra que daí, quando eles tenham filhos, eles sejam tão loucos quanto o pai deles foi, registrem também, documentem também, mas acima de tudo deixem os filhos ser livres, como eu deixo meus filhos ser livres. Porém, 100% disciplinados. Nada melhor pra você ter crianças saudáveis, é você ter crianças 100% disciplinadas e 100% livres. E essas palavras disciplina e liberdade e caminho 100% juntas. 3, 2, 1, eu adoro. 3, 2, 1, eu amo. 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 Música 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 Temos agora DJI Mic 2 DJI Mic 2 Pra usar Na DJI Action 5 Tô muito Ansioso pra usar isso aqui, tô feliz Que tenho essa compra, isso aqui é pagamento do Youtube Pagamento de vocês, vire membro do canal Apoie o canal que tem mais equipamento aqui pra review Pra vocês, hein Música Olha que da hora os trenzão aqui, véi O tamanho do trilho do trem Dá pra passar Dá pra passar Passa lá que eu vou fazer uma foto sua ali, do lado do trem Então pode focar Pode sim Não dá choque Música Cadê o sneaker? Não Um aviso prévio aqui, tá? 400 TX Esse é o meu filme preferido da vida Meu filme preferido da vida Todas as fotos que eu amo Que eu já fiz com o filme Eu fotografo com o filme faz muito tempo É literalmente voltando a fotografar com o filme E eu percebi que aqui Eles fazem a revelação muito mais rápida Do filme É uma semana pra revelar filme preto e branco E cinco semanas pra revelar filme colorido Então Eu tô Literalmente ansioso Pra começar a clicar Esse filme preto e branco Vai ser agora em dezembro E a partir do ano que vem Tem muita coisa pra rolar com o filme Não posso falar ainda exatamente o que vai ser Mas é muita coisa pra rolar com o filme Vamos continuar o dia aqui Que agora eu vou levar as kids Num lugar que a gente sempre vai E óbvio É um lugar que a gente tá Guardando na memória deles Guardando na infância deles Que faz parte do nosso desenvolvimento Da nossa vida, né? Faz parte da vida dos franzens E é algo muito bom Que a gente sempre faz juntos Sempre faz juntos E aí 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 Vamos ver Jovem e-jovem e-missão Wurzel café Dope E é óbvio que a gente veio no café Café é um negócio meu e da Priscila Começou como meu e da Priscila A gente sempre se encontrava nos cafés da cidade A gente sempre ia em busca de um melhor caputino De um melhor lugar E os cafés é sempre O melhor rolê possível O melhor encontro possível Eu amo café, eu amo o ambiente café Não importa se é um Starbucks Um Tim Hortons da vida Ou o nosso café preferido aqui no Canadá Que é o Russell No Brasil era o nosso Manana Café A gente sempre ia lá Era nosso rolê literalmente A gente ia sair de casa Única e exclusivamente para atravessar a cidade Para ir num café E a gente tem essa marca muito forte com as crianças Essa marca muito forte entre a nossa família Começou entre a minha e a Priscila Conhecendo os cafés da cidade Experimentando, indo em busca do melhor caputino Indo em busca do melhor Na época eu gostava de café gelado só Então a gente sempre ia em busca do melhor café Do melhor café Da melhor forma de tomar café Do melhor café possível E a gente está deixando essa marca gigantesca Na vida das crianças A gente está deixando esse Não, é quase um legado Vamos trazer dessa forma Gigantesco Na vida das crianças Que com certeza elas vão levar para frente Vão levar para os próximos filhos Para os filhos deles Então é um ritual que a gente tem Tanto que todo domingo A gente toma café da manhã no Tim Hortons Quem é membro do canal já está acostumado A gente sempre começa um vídeo lá no Tim Hortons No domingo Para os membros Mas A café é o nosso rolê É a nossa lembrança Eles vão sempre lembrar desses momentos Com toda certeza absoluta Isso é uma coisa que quando eu comecei a fazer com a Priscila Eu queria muito fazer com o meu pai Porque é o momento que a gente senta Conversa Troca ideia Eles expõem um pouco das ideias dele A gente reclama um pouco Daquele café X Daquele outro E pensa de uma forma melhor De fazer algumas coisas Tanto que eu e a Priscila Quando a gente vem tomar café A gente gasta horas e horas Conversando sobre A respeito de café A respeito da nossa vida Planejando a nossa vida E isso faz com que A nossa vida seja muito mais gostosa De ser vivida Porque a gente tem esse tempo Para nós E isso é muito importante E essa é uma das melhores lembranças Que eu posso deixar Para os meus filhos Além de ser um pai presente De adorar as brincadeiras De estar gravando sempre as brincadeiras De estar sempre incentivando as loucuras De estar sempre fazendo as coisas acontecerem Independente do independente Trazer eles para um café A gente conversa E eles sabem que esse momento É o nosso momento real de comunhão Não é o momento para a gente comer Glutinar Ou qualquer coisa do gênero Não, é o nosso momento de comunhão Onde a gente vai sentar Vai tomar um café Um rock chocolate Alguma coisa do gênero Vai comer uma coisinha Um cookie Ou um sanduichinho E então Vai conversar Esse é o melhor momento E eu vim, é claro, aqui no centro da cidade Esse café no centro da cidade A gente poderia escolher um outro café Mas a gente escolheu esse café no centro da cidade Porque é onde eu remeto A lembrança da minha mãe De vir para o centro da cidade Por isso que eu estou sempre vindo para o centro da cidade E assim passando essa linha também para as crianças De vir para o centro da cidade Tirar foto Sai, fotografa Clica, faz Enfim Eu amo Cada passo Cada segundo Do que eu crio na vida dessas crianças Para que elas Tenham memórias Da infância E a memória da infância vai ser essa Os pais presentes Conversas Pensamentos Imaginações Sonhos Desejos E mais O mais principal de tudo São os pais presentes Os pais presentes Vamos lá. Vamos lá. Como muitas das lembranças eu tenho com a minha mãe, outras eu tenho com o meu pai, as que eu tenho com a minha mãe, quase nenhuma eu tenho fotografia porque minha mãe não era apegada a fotografar, a documentar, ela não tinha essa, não era nenhuma habilidade, mas não era natural para ela fazer isso, sabe? Não fazia parte da rotina. E para o meu pai era. Tudo para o meu pai era, não, vamos registrar esse momento, vamos fazer uma foto disso. E a minha documentação diária vem muito disso. Mas o centro da cidade é muito importante, completamente muito importante para mim, por isso que eu sempre vou para o centro da cidade e não sei o que, nem que a gente gaste um minutinho dando um rolê ou vá no café do centro da cidade, porque daí a gente vai em dois lugares que a gente gosta, que é o centro da cidade, que é o café. E não tem porquê você não criar essas memórias nos seus filhos. Se você tem filhos, se você vai ter filhos, não é porque você não teve, muitas pessoas não têm, essas boas lembranças, essas boas recordações do passado. Não é porque você não teve algo que você vai deixar que as pessoas que vêm a partir de você não tenham também. Então, eu tenho boa parte recordada, sim, tenho boas fotografias que remetem muito da lembrança do meu passado, como luta no Karatê, como ônibus. Eu tenho uma foto dirigindo um ônibus quando eu era criança. Então, essas fotografias remetem muito, trazem muito a lembrança de como era bom viver, de como era bom estar ali, de como a minha infância foi legal. Por mais inúmeras coisas que a gente passou, por mais todas as necessidades que a gente passou na vida, eram muito legais. Tem coisas que a gente não precisa lembrar para sempre sem ter uma fotografia. Mas o poder da fotografia faz com que você volte à memória sobre aquele lugar. Então, por isso que documentar todos os dias, fotografar todos os dias, registrar todos os dias é, sim, muito importante. Eu peço para que você continue registrando, continue documentando, você tendo filho ou não, você achando bonita a sua história ou não. Não é sobre a sua vida ser bonita, você morar num lugar que você tanto sonha. É sobre você viver a vida que você gosta de viver. Viver a vida que você gosta de viver é olhar para o dia normal, para o dia ordinário, para o dia comum, como todos os outros dias, e olhar e falar, esse dia vale a pena viver. Esse dia vale a pena ser vivido. E é isso que eu faço desde que eu me conheço por gente, desde que eu comecei a documentar minha vida. E isso, a minha fotografia, a minha documentação da minha vida começou em 2011, quando meus filhos nasceram ainda mais forte. Então, eu encorajo você a documentar todos os dias. Seja gravar para o YouTube, seja gravar para você mesmo, seja fotografar para você mesmo, seja postar no Instagram, seja criar um Instagram privado só para você ver. Não importa. O importante é documentar todos os dias. Fechado? O mais legal de tudo isso é que o desafio de amanhã é exatamente sobre o registro do ordinário, o registro da vida. O nome do desafio é Caminho de Todos os Dias. Se você quer transformar a fotografia no teu estilo de vida, quer fazer com que a fotografia seja um hábito para você, seja natural fotografar e registrar, você precisa olhar os dias ordinários, você precisa olhar o seu caminho de todos os dias e sentir orgulho disso, a ponto de você registrar. Não porque alguma coisa aconteceu, ah, um carro bateu, você registrou, ah, uma velhinha tropeçou, você registrou. Não. É você documentar a sua vida. Sua vida vale a pena ser vivida. O que você faz no seu caminho diário, da rotina, da tua própria vida, que vale a pena ser fotografado? Eu digo de antemão que é tudo. Do acordar ao dormir vale a pena você registrar tudo. Por isso que eu faço vlogs todos os dias aqui para o canal. Por isso que isso é parte essencial do meu dia, a parte essencial da minha vida. Não é única e exclusivamente para você criar um canal no YouTube e começar a compartilhar a sua vida. Se você quiser, faça isso também. E não é só porque você vai viver alguma coisa nova que vale a pena você gravar. Todos os dias vale a pena ser documentado. Todos os dias. No caminho de todo dia, no meu caminho, no seu caminho, o que você vai ver de diferente que você vai registrar? O que você vai ver de ordinário e vai transformar aquele ordinário em algo extraordinário para você? Porque uma fotografia, quando a gente está fotografando com um filme, você precisa pensar em algo que vale a pena ser registrado porque você vai gastar um filme. No celular virou banal. Você clica qualquer coisa. Pense na hora de clicar. Pense mais. Analise mais. Preste mais atenção. O que vale a pena ser registrado por você? Te vejo amanhã no nosso desafio. E me diga, qual é a sua lembrança da sua infância? Até amanhã. Eu sou o Ricardo Franzen. Muito obrigado e voltem sempre. Voltem amanhã porque amanhã tem mais. E sobre o microfone, em breve vai ter um review dele e da DJI. Fechado? E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto